Ago que a senha, a senha da da senha! Na senha de tal! Senha de tal, a senha de tal! A senha de tal, a senha de tal, a senha de tal! Tá de, tá de, tá de! O nó é divinação! Mã! Ui dồi, nó giei xuống đá! Ui dồi, cê ta! Giei áo hướp lại! Hướp lại, hướp lại Như xang lại bên đó đi! Giei áo hướp lại... Ôi dồi dồi dồi! Giei áo hướp lại! Trước dồi 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 dồi. Chúng ta sẽ mất được... Rồi dồi, chúng ta mất được rồi! Đúng rồi, trúng rồi. eu não estou imaginando Eu não estou imaginando Eu não estou gostando e ainda mesmo ou não ou não ou não ou não ou não Ah Mãe.